Acabou de começar o evento de lançamento do jogo New Pokémon Snap no Pokémon GO E eu vou te mostrar agora como você vai tirar 100% de proveito desse evento E tentar capturar o Sméagol Shine, beleza? E se você quiser garantir um Pokémon Shine na sua conta do Pokémon GO Você já sabe o que precisa fazer? Se inscreve no canal aqui agora Porque na hora que o Shine estiver disponível Eu vou avisar você e você vai capturá-lo, beleza? Mas pra isso você precisa estar inscrito aqui Pra você saber a hora certa de pegar um Pokémon Shine Então já se inscreve aí Porque senão você vai perder, tô avisando Bora lá então galera Vamos falar de New Pokémon Snap Este evento que começou agora às 10 da manhã no Pokémon GO E vai até o dia 2 de maio às 8 horas da noite, beleza? Um detalhe muito importante Amanhã é o lançamento do jogo Pokémon Snap E vai ter uma live especial aqui no canal Onde a gente vai jogar o evento do Pokémon Snap no Pokémon GO E o Pokémon Snap Então se você estiver curioso pra saber como é o jogo também Eu vou jogar os dois em tela dividida A gente vai jogar o evento do Pokémon GO E vamos jogar o Pokémon Snap ao mesmo tempo, tá? Então se você tiver curiosidade pra saber, pra conhecer o jogo Vem comigo, bora pra live de amanhã Que vai estar bem divertido E não tem hora pra acabar A live começa às 19 horas E meu amigo, Mega Live Nós vamos entrar à noite adentro jogando Pokémon Snap, beleza? Então, bora lá Temos aqui o evento onde a gente vai ter a chance De capturar Sméagol Shine Exatamente Na natureza Ó, a natureza tá bem recheada de Pokémon, tá? Já falo isso pra você A gente tem aqui Loted, Kaknia, Ducklet Entre outros Tem Geodude, tem Dodrill Tem Metapod Tem Trapint, tá? Tem bastante coisa Que eu tô olhando na minha cola aqui pra falar pra vocês Então, esse evento tá bem recheado de Pokémon na natureza Tem bastante coisa aparecendo de interessante Tem Skarmory que pode ser Shiny Tem muita coisa legal aparecendo na natureza, tá? Em Raids também, galera Com destaque aí Pro Meganeon Pro Vaporeon Né, não destaque Oh, meu Deus Que destaque, né? E o Trapint Que pode ser Shiny Então, se você estiver atrás daquele Flygon Shiny Lembrei o nome dessa vez de primeira Naquele outro vídeo Não tinha lembrado Se você estiver atrás do Flygon Shiny Ou do Trapint Shiny Pra fazer a família toda aí Eles estão em Raid, tá? Então, vamos lá Vamos seguir em frente Temos aqui item de Avatar Que é o itemzinho da bolsa, né? Que você coloca a bolsa E vira uma câmera fotográfica Que você carrega ali Um item pra fazer referência Ao Pokémon Snap Esse evento tá bem legal Porque ele tá muito Ele tá com muita referência do jogo Porque a gente vai ter que tirar Muita foto dos Pokémon Na natureza E eu já vou adiantar Essa explicação pra você agora Porque aí Quando a gente for vendo Ao longo do vídeo Você já entende o que que é É... Tem algumas missões no jogo Que é pra tirar fotos De Pokémon na natureza Como que funciona pra tirar foto Do Pokémon na natureza? Quando você for capturar ele Naquela tela de captura Antes de você jogar a Pokébola Tem o ícone da foto Você vai clicar na foto E vai tirar uma foto dele Na natureza Entendeu? Não precisa capturar A menos que você queira Mas você precisa clicar no Pokémon Entrar na tela de captura Não jogar a Pokébola Clica na fotinha Tira a foto E pronto Já contou Beleza? A gente vai ver algumas missões aqui Que você vai precisar fazer isso Algumas vezes Tá joia? Então pronto Vamos lá Pesquisas de campo Nós vamos olhar todas nesse vídeo Todas que estão disponíveis Tá? Complete as pesquisas de campo exclusivas De tirar retrato Para obter recompensas Que é o que eu acabei de explicar pra vocês A gente vai dar uma olhada Em todas as pesquisas de campo E na pesquisa especial Que está na aba hoje Mas olha só Algo muito interessante Que é tentar capturar Sméagol Shine Nós vamos tentar fazer na live junto Cara Olha só Aquele encontro Que a gente tem Quando a gente tira a foto Do nosso companheiro Sabe? Aquela foto que a gente tira do companheiro Então Ele pode aparecer Até 5 vezes por dia Dessa vez Foi aumentado Para 15 vezes Tá? Então você pode tirar 15 fotos Que ele pode aparecer Ele pode aparecer Em 15 fotos Que você tirar Dos Pokémon Tá? Tira uma foto De qualquer Pokémon Para encontrar o Sméagol Então não precisa ser Só do seu Buddy Nessas andanças Onde você vai estar tirando Fotos de Pokémon Na natureza E tudo mais Ele pode aparecer Também Tá? Então ele pode aparecer Em até 15 fotos Por dia Então tire muita foto Do seu Buddy Dos Pokémon Na natureza Para ele aparecer Para você tentar pegar Um Shine Você tem 15 chances Por dia De tentar Pegar o Sméagol Shine De hoje Até o dia 2 De maio Então aproveita Jovem Aproveita que a sua chance De pegar o Sméagol Shine Ele não vai estar disponível No jogo Após o evento Só em outros eventos futuros Então aproveita Que essa é a sua chance Beleza? Então vamos lá galera Temos aqui a pesquisa temporária Disponível na aba hoje Já está disponível agora A menos que o seu fuso horário Seja diferente Do que eu estou Tá? Eu estou no horário de Brasília Tá bom? Então vamos lá Na etapa 1 de 4 Nós temos 3 missões Quais são elas? Tirar uma foto De Metapod Eipon Ou Loted Na natureza Durante a captura É o que eu expliquei Para você Clicou no Metapod Apareceu a tela de captura Não captura ele ainda Vai lá no cantinho Clica na foto Tira a foto do Metapod Para contar a missão Beleza? Ó É Metapod Eipon Ou Loted Qualquer um dos 3 Você cumpre a primeira etapa E ganha 5 pokébolas Tá joia? Simplão né? A segunda missão Da primeira etapa Usar 3 frutas Para ajudar a pegar Um pokémon Olha só Você vai pegar aí Um Banelby Que eu sempre me confundo Eu acho que é Banelby mesmo E ele pode ser Shine Beleza? Temos aqui Tirar 3 fotos Na natureza Que é outra missão Da primeira etapa Você vai ter um encontro aí Com o Meow O Meow Shiny Tem algum bicho subindo a minha perna Que Jesus Olha só Você vai ter um encontro com o Meow Que pode ser Shine Tá? Recompensa da primeira etapa The Drill 5 frutinhas 750 de XP Beleza? Essa é a primeira etapa Na segunda etapa Jovem Temos aqui Tirar uma foto De Sancheru Trapinte Ou Cacnia Na natureza Lembre-se que é sempre Um ou outro Não precisa tirar dos três Tá galera? Porque se fosse pra tirar dos três Ia ser bem complicado Esse evento aqui Mas não É tirar De um ou outro Beleza? E aqui Nós temos também A segunda missão Da etapa 2 Usar cinco frutas Para ajudar a pegar Pokémon E aí você vai ter um encontro Com Sancheru Que pode ser Shine Na terceira missão Tirar três fotos De Pokémon Do tipo terrestre Na natureza Galera Todas essas missões De tirar foto De Pokémon Na natureza É na tela de captura Do jeito que eu expliquei Pra vocês Aqui Tá joia? Então fica de olho aí Recompensa da etapa 2 Skarmory Mais fruta 1250 De XP Beleza? Na etapa 3 Nós temos aqui Tirar uma foto De Chinchou Finion Ou Ducklet Sempre lembrando É ou Um dos três Na natureza Durante a captura Você já tá craque nisso Você já sabe tirar essa foto Né? Então Temos aqui Dez Great Ball Como recompensa Beleza? Usar sete frutas Para ajudar a pegar Pokémon Essa missão Você vai ter um encontro Com o Eomer Que pode ser Shine Beleza? E tirar três fotos É a terceira missão Tirar três fotos De Pokémon Do tipo água Na natureza É muito Pokémon Snap Essas missões aqui Cara Muito mesmo Tá? Temos aqui então Na etapa 3 Como recompensa Mantine Cinco frutinhas Kashi E dois mil De XP Tá bom? E na última etapa Tirar quinze fotos De Pokémon Na natureza Qualquer Pokémon Vale Aparecer um Pokémon Do seu lado Abre Tenta capturar Aliás Não tenta capturar Abre a tela De captura Não joga Pokébola Tira a foto E pronto Beleza? Faz isso quinze vezes Para contar essa missão Na missão 2 Da etapa 4 Tirar uma foto De Dodrill Mantine Ou Skarmory Na natureza Tá? Então é um dos três Também E na terceira missão Fortalecer seus Pokémon Quinze vezes Deixa eu ver isso daqui Porque isso aqui Tá estranho Galera Deixa eu dar uma olhada Nisso aqui Porque eu acho que Eu escrevi errado Não Tá completamente errado Isso daqui Galera Deixa eu ver aqui É usar dez frutas Tá? Para ajudar Pegar um Pokémon Eu sabia que estava errado Isso aqui A etapa A missão 3 Da etapa 4 É usar dez frutas Para ajudar Capturar Pokémon Então o que você vai fazer? Qual que é o processo? Você vai entrar na captura Na tela de captura Vai tirar uma foto Para contar para a missão 1 Certo? Tirou uma foto Do Pokémon selvagem? Joga a fruta E tenta capturar Esses são os três passos Que você vai fazer aí Durante esse evento Primeira coisa Clica no Pokémon Selvagem Clicou Abriu a tela de captura Tira a foto Depois Joga a fruta E só depois Você tenta capturar Beleza? Esse é o processo Para você Tirar o melhor proveito Nessa última etapa Teremos aqui Um Clumper Esses nomes aqui Só para enrolar O negócio da gente Teremos aqui Um Clumper Como recompensa Da etapa 4 Ele pode ser Shiny Galera Eu tenho várias informações Espalhadas aqui Então eu vou olhando Para trazer as melhores Para vocês E XP 8000 É mais de 8000 Não É só 8000 de XP Na etapa 4 Essa pesquisa já está disponível Você já pode Fazer ela E nas pesquisas de campo Que são aquelas Mas quando você gira Pokéstop Elas aparecem Temos aqui Para ganhar Uper Shine Olha só Uper Wurple Vai vendo Croakang Stamfisk Usar 5 frutas Para ajudar a pegar Pokémon Mas não é só fazer isso Você tem que ir no Pokéstop Girar o Pokéstop E conseguir essa missão Entendeu? E aí Você vai conseguir um deles Os que estão com o símbolo amarelinho São Shine Tá joia? Temos aqui Tirar uma foto De um Pokémon selvagem É outra missão Que você pode pegar Em Pokéstop Temos também Tirar 5 fotos De Pokémon selvagem Que é outra missão Aqui você pode ter Encontro com The Drill, Mantine Skarmory Skarmory pode ser Shine E para finalizar Usar 5 frutas Frambo dourada Para pegar Pokémon Ou seja Né Aqui ele tá Dando uma sugestão Para você Faz raid aí Para você ganhar Umas Frambo dourada Você vai precisar De Frambo dourada Então faz umas raid aí Né Sugestão Só sugestão Não é aquela Não, não preciso Se você tiver fruta Joga Em qualquer Pokémon Mas é uma sugestão Que negócio Para entrar no seu cérebro E falar Faça raid Entendeu? Mas tá aí Vulpix lá Para as Skarmory Todos eles podem ser Shine Beleza? Não é nesse vídeo Que eu tô garantindo O seu Shine Mas fica ligado Se inscreve no canal Para você não perder A oportunidade Quando o Shine Estiver disponível E eu te avisar Tá bom? Esse foi o vídeo Deu um trabalhão Para fazer Você já sabe Mas eu adoro Porque eu faço Para ajudar você Um grande abraço Até o próximo vídeo E... Falou!